Olá, pessoal! Tô fazendo a entrega desses vestidos que foram ajustados e rebordados. Lindo! Olha, foi feito ajuste de alça de ombro e já foi rebordado. Ajuste lateral também já bordado, né? Como a gente tem que remover um pouco do bordado pra fazer o ajuste, né? Depois vai pra bordadeira fazer a recolocação das pedras. Lindo esse vestido. Ó. Depois a cliente prometeu mandar uma foto toda produzida da filha. Ela tá aqui do meu lado. Aí a gente posta certinho. Esse aqui também foi feito, né? O ombro. Foi feito o ajuste de ombro. Rebordado também. Barra de lenço. Essa barra também foi feita. E rebordada. É um tecido de tule duplo. Lindo! É isso aí! E aí!